Eu não posso esquecer a marihuana Só piacho que o player não ama Sempre vivemos um grande drama Deixa eu troco mais em elas te chamam Não exerco nem os habits que ama Ligo pra ti e voltas pra minha cama Entre nenos que amamos nessa chama Eu pensei que fosse tua queen Afinal dá-me embora a bitch Hoje eu lo vejo as comunidades Só escutou que andava com o truí Conselho não faltou no Wii Hoje o puto ficou sozinho Hoje a damas lixifrou, veja só Ela não para de olhar Vou te amar quem não pari As coisas tá gelare Pro não faz aguentar Mano começa a escutar As damas tamo a guardi Mano vão descifrar Só vim pra te avisar e People só sabe que ela é tua queen Sabe que mano é nossa bitch Só contigo depois como o Wii Fica vivo se não vai morrer A frente do damo se faz que é santinha Mas não mais dura que pausa com o Wii Diz que não gosta de ti Mano você não vai morrer Mano você não vai morrer É verdade não vai morrer Todos você não vai morrer Tanta pra te avisar e não vai morrer Mano você não vai morrer Mano você não vai morrer Ano você não vai morrer Mano você não vai morrer Mano todos são outras empresas Não versão mais Gente senhora�ara Minha tropa arrastou Bate que bate e não fica no show Hey, me chamam fodido Ela e me chamam marido Querem pousar o cursinho Hey, me chamam fodido Ela e me chamam marido Querem pousar o cursinho Hey